Caminhando pela rua da praia Dizer que a minha Porto Alegre sorri bem mais Bem mais e é feliz Rua da praia, vou nesse balanço Minha namorada te oferecer Um coração aberto, uma canção pra dar na rua Um ponto certo para te cantar Rua da praia, tens no colorido Tanta coisa linda para se contar Rua da praia, sem praia Sem biquíni, só de minissaia Sem guarda-sol e areia Tem muita sereia no seu vai e vem Rua da praia, sem praia Ponto de turista, capa de revista Menina, moça, eterna Do encontro marcado, frente da maçom Rua da praia, namoro Guaíba Onde o sol desmaia, marcando a saída Da comerciária, do doutor, da secretária Do funcionário, do bancário, vendedor Rua da praia, vou morrer de amor Vua da praia, vou morrer de amor Rua da praia, vou morrer de amor Rua da praia, vou morrer de amor Rua da praia, vou morrer de amor